E aí, garota! Seu pai lhe disse que eu não sou ninguém Sua mãe lhe disse que eu não presto também E você acha que ninguém tem de você? Não tá pensando que é simples assim Eu sou o canal e não respondo por mim É melhor que o discute e me esqueça Antes que eu desapareça Ei, garota! Você procura por um cara legal Pois caso sério é discertarital Melhor ouvir o que eles têm pra te dizer Não tá pensando que é simples assim Eu sou o canal e não respondo por mim É melhor que o discute e me esqueça Antes que eu desapareça Não tá pensando que é simples assim Ninguém vai querer te ver na pior Recomendo que esqueça Que conheceu uma parada como eu E aí E aí E aí Não tá pensando que é simples assim Eu sou o canal e não respondo por mim É melhor que o discute e me esqueça Antes que eu desapareça Não tá pensando que é simples assim Ninguém vai querer te ver na pior Recomendo que esqueça Que conheceu uma parada como eu Uma parada como eu Uma parada como eu Uma parada como eu